Salve, salve meus amigos! E aí, filme na rocha? Guerreiros de fé que não geram nem amarela, então você é um dos meus! Vamos que vamos! Estou aqui no canal Blind Tech e Acessibilidade BR, o canal voltado para o deficiente visual, junto com os canais Acessibilidade Acro Brasil, Fênix Tech e Acessibilidade, todos nós voltados aí para o deficiente visual também, levando aí o conhecimento tecnológico e acessível para todos vocês, morou? E você que enxerga, coloca o nós que é tudo nosso, também vai ser de grande importância para você aí ter um conhecimento legal e também auxiliar outro amigo que tenha uma deficiência visual, morou? É isso aí, pessoas! Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, meus amigos me chamam de R.A. Vamos lá! Não podemos parar, morou? Pessoas, vocês aí gostando do vídeo, sempre o dedo no like, certo? Para o YouTube entender aí como é pertinente o conteúdo para ser disparado, compartilhado com outros amigos. Também pode compartilhar aí com seus amigos, as suas redes sociais, vai ajudar muito o canal. Mano, inscreve-se no canal, aciona o sino de notificações para ter todas as informações referentes aí a nosso canal, certo? E aos canais parceiros também. Aqui abaixo na descrição do vídeo, deixe-me dois links pertinentes aos canais parceiros, morou? É só clicar, acessar, se inscrever e se divertir aí com os conteúdos tecnológicos para o deficiente visual. Depois da vinheta aí, eu volto. Então, meus amigos, estarei falando hoje de um aplicativo, ou de uma função, ou de uma opção bem bacana, tá? Você vai encontrar nas configurações do Android, certo? Acessando a gravação de aplicativos, nos atrapalhos da Samsung, você vai até config. Se vocês viram da esquerda para a direita, aí irão se deparar com a opção que eu queria mostrar aqui e agora, tá? Então é isso aí. Vamos lá. Lembrando que o deficiente visual usa um software de orientação, tá? Chamado TalkBack e outros usam o leitor de tela GXU. Beleza? Com o único dedo no movimento horizontal, um gesto rápido da esquerda para a direita, vamos para o próximo item. Com o único dedo também, um gesto rápido na horizontal, da direita para a esquerda, vamos ao item anterior. Por, localizando esse mesmo item, aí ouvimos o software de voz nos dando ali o feedback, podemos clicar rápido, com dois toques rápidos, em qualquer lugar da tela, e acessamos o respectivo item. Fechou? Então vamos que vamos. Primeiramente, antes de tudo, o nome da função que iremos habilitar é a função Encontre o meu dispositivo. Mantenha ativado a função Localização do seu aparelho, ou seja, do seu dispositivo, para localizá-lo de modo fácil, rápido e acessível. Lembrando que você pode encontrá-lo em qualquer lugar. Tá? Encontre o meu aparelho. É muito legal, muito bacana, para nós que não enxergamos, de repente deixamos aí o nosso dispositivo ser o celular, o relógio inteligente, em algum lugar e não conseguimos encontrá-lo, né? Vamos lá? Queria ensinar aqui para vocês. Primeiro, vamos acessar aqui as configurações do aparelho, tá? Estou com o Samsung M51, ele vai baixar a barra de notificações. Abrir configurações. Esse top aqui é do lado direito superior, tá? Confir. Agora vamos varrer da esquerda para deixarmos a nossa opção. Confir. Pesquisar. Rodrigo Alves. Conexões, sons e vidras. Notificações. Visor, brilho, ponto. Papel de parede. Temas, temas, ponto. Tela de bloqueio. Biometria e segurança. Privacidade. Local, permissões. Google ou serviços do Google Android. Aqui, Google. Serviços do Google, certo? Vamos clicar aqui, dois toques. Pronto. Clicando, vamos explorar da esquerda para a direita. Aqui existem várias opções, tá? Mas para ser mais rápido, vamos direto na nossa. Encontre meu dispositivo. Aqui, ó. Encontre meu dispositivo, dois toques aqui. Encontre meu dispositivo. Certo. Ele vai nos direcionar a Play Store. Vou mostrar aqui, ó. Explorando a esquerda para a direita. Navegar para cima. Encontre meu dispositivo. Ativado interruptor ligado. Interruptor ligado. Ele já está ativo por padrão. Se não tiver, se não tiver, se não dois toques, ativem. Formas de usar o Encontre meu dispositivo. App Encontre meu dispositivo. Encontre o app no Google ou Play. Aqui, ó. Vamos clicar aqui para sermos direcionados a Play Store. Abrir com Galaxy Store, Google ou Play Store. Play Store, detalhes de app. Encontre meu dispositivo. Aqui o aplicativo Encontre meu dispositivo, tá? A Samsung já nos direciona para lá. Aqui é uma junção do Google com a Samsung e o Google, né? Que é o serviço do Google. Então, ele já nos direciona. Clicando nessa mesma opção que eu mostrei para vocês. Já caímos a Play Store para instalar. Vamos instalar. Imagem do i. Encontre meu. Google ou é. Nota média. O minha avaliação. Um vírgula ou classificação. Classificação. Transferido por dar mais de 100 mil. Downloads. Instalar. Aqui, instalar o botão. Dois toques. Abrir. Pronto, já instalou rapidinho, né? Vamos clicar aqui em abrir. Dois toques. Encontre meu. Proteja e limpe seus dispositivos. Android faça os emitirem em um toque. Aqui é o feedback, né? Vamos varrer. Proteja e limpe seus dispositivos. Android faça os emitirem em um toque. Encontre meu dispositivo. Google ou Play Protect. Imagem da conta Família Veralem. Família Veralem. Arroba. Playu. Com. Vamos escolher uma conta. Continuar como família. Imagem da conta Família. Coloquei aqui no pop-upzinho, né? Barra recolhida. Eu tenho várias contas. Vou escolher uma aqui. Imagem da conta. Imagem da conta Família Veralem. Imagem da conta. Era barra. Arroba. Arroba. Playu. Com. Escolher essa aqui. Pronto. Quem não tem outras contas, não esquente a cabeça. Só prosseguir para cá. Proteja e limpe seus dispositivos. Encontre meu dispositivo. Google ou Play Protect. Imagem da conta. Continuar como Rodrigo. Aqui. Ou. Continuar como Rodrigo. Vou clicar aqui. Continuar como Rodrigo. Senha do Google. Ele está pegando a minha senha. Vou digitar e já volto. Está sendo rápida. Vá para o Facebook. Comentei e não saiam. Pronto, pessoal. Já digitei a senha. Estou aí devolta. Agora, solicitação de permissão. Vamos lá. Permit. Não permitir. Permitir que o app encontre meu dispositivo. Acesse a localização deste dispositivo. É essencial a localização, tá? Para que encontre os outros dispositivos. Durante o uso do app. Pode ficar durante o uso do app. Apenas esta vez. Só nesta vez, não? Durante o uso do app. Vou clicar aqui. Cortina ativada. Pronto, pessoal. Eu escureci a tela, tá? Só para abafar aqui o meu endereço, certo? Vou passar aqui pelas opções. Encontre meu dispositivo. Mais opções. Mapa. Vai ter o mapa. Local aproximado do Galaxy VATX4. R. Emílio Serrano. Mapa do Boa. Certo? Eu ia começar a falar o meu endereço. Eu passei. Aí, ele detalha para a gente, né? A nossa localização. Galaxy VATX4 selecionado. Aqui, são os dispositivos que estão na mesma rede, né? De localização. A mesma rede que usamos aqui e tal. Galaxy M51. Galaxy VATX4 selecionado. Aqui é o meu relógio. Galaxy M51. Aqui é o meu aparelho. Galaxy A5 2016. Esse outro aqui é um outro aparelhinho que eu tenho, mas está desligado, certo? Imagem do dispositivo Galaxy VATX4 visto pela última vez. Agora, há pouco nível da bateria. Está em 48%. Olha, se você tem a bateria do meu Galaxy VATX4, está 48%. Estou com ele aqui no meu curso. Informações do dispositivo. Informações. Atualizar. Reproduzir som ou reproduzir som. Aqui, agora tem o botão de reproduzir som. Proteger dispositivo. Proteger dispositivo. Limpar dispositivo. Limpar dispositivo. Está com a rádio opção. Aqui, essa é limpar e proteger. Eu não sei para que serve, tá? Caso vocês venham a descobrir, deixem nos comentários do vídeo para fortalecer, certo? Encontre meu dispositivo. Aqui é o título. Mais opções. Encontre. Limpar. Proteger. Reproduzir som. Reproduzir som. A crítica daqui em reproduzir som, você já escuta um bip para a localização do seu dispositivo. Vamos clicar, ó. Para interromper o som, pressione a tecla liga barra desliga no dispositivo. Não encontrou seu dispositivo. Proteja-o para manter seus dados em segurança. 8 horas e 10 minutos. Pronto. 8 horas e 10 minutos. O bip foi reproduzido. Aqui é no smartwatch, né? Dando o ar da graça. Cliquei em qualquer botãozinho ali, ele já entende que foi localizado e cancela a reprodução. Isso também não apareceu no celular, a mesma coisa. Na hora que você pega o aparelho, clica no botão power, ele entende que foi localizado. E o efeito sonoro, ele é cancelado, beleza? Até mais um vídeo para vocês aí. Valeu, pessoal. Até uma próxima aí, fiquem com Deus e tamo juntão. É nóis. É nóis.